Deputado André Moura, a Vossa Excelência tem ordem do dia sobre a matéria? Deputado André Moura, é sobre a matéria? É sobre a matéria, Sr. Presidente. Pois não. Uma questão de ordem, Sr. Presidente, em dágua a Vossa Excelência, é o artigo 95, combinado com o artigo 163, em relação ao destaque apresentado pelo PT, pela regra da prejudicialidade, Sr. Presidente. Mesmo porque nós já aprovamos o PLV, que fala sobre a mesma matéria. E no artigo 163, nesse terceiro, diz o seguinte, a discussão ou a votação de proposição apensa quando for aprovada, quando for aprovada por idêntica. Para de tributar o trabalhador, para de ferrar o empresário, pô! Estamos falando de quem ganha mais de um milhão. Deputado André Moura, continue, Presidente. Presidente, demagogia quebra de decoro, Sr. Presidente. Deputado, o entendimento da mesa, veja bem, a medida provisória, ela foi votada com o PLV em substituição. A emenda está destacada. O componente da medida provisória original, como as emendas sendo destacadas, fazem parte da matéria que ainda pode não ter sido apreciada. Consequentemente, é cabível, sim, o destaque para reintroduzir a matéria da MP em substituição aprovada ao PLV. Então, nós não entendemos a prejudicialidade, porque a matéria não está prejudicada pela votação pelo PLV, porque foi destacada antes da votação. Mas, Sr. Presidente, o plenário vai apreciar duas vezes a mesma matéria? Não é a mesma matéria. Vossa Excelência está... Presidente, há uma questão nova. Eu peço permissão, Vossa Excelência, e venha o líder do PT, fruto de um acordo que nós acabamos de puxar aqui com os dois líderes do DEM e do PSDB e consultando os demais líderes da base. Se é possível, para agilizar o acordo que acabamos de fazer com você. Tá, mas primeiro eu preciso esclarecer e responder a questão de ordem, que é sobre a matéria. O entendimento é que o texto da medida provisória, na parte que foi destacada, ele tem o mesmo efeito que uma emenda destacada. Ou seja, ele pode, sim, substituir a matéria do PLV que foi votada, e há vários exemplos aqui que ocorreram em várias votações. Então, seria uma novidade a gente prejudicar, porque foi rejeitado o destaque de votar o principal em substituição ao assessório. Eu entendi, a assessoria esteve aqui, inclusive, falando. Nós tivemos a oportunidade de consultar. O nosso entendimento é que o direito de destaque à parte da medida provisória em substituição ao PLV, ele permanece mantido, porque havia sido destacado. A proposta de acordo...